Boa noite a todos. Chegamos mais um dia falando a respeito do livro Catecismo da Igreja Católica. Estamos falando dos sacramentos. Inicialmente estamos falando do primeiro sacramento, que é o batismo, nesses últimos dias. Hoje continuaremos falando principalmente dele. Ontem nós falamos a respeito das crianças que morrem sem batismo, as crianças que foram abortadas. O que Deus pensa, o que nós podemos esperar que Ele faça com essas crianças. Você que não viu o vídeo, poderá ver o vídeo de ontem, que foi explicado no final, a respeito disso. Hoje nós começaremos falando do seguinte. Pelo mesmo motivo de Jesus dizer, deixar as crianças ir a Ele, devemos acatar o apego da igreja de não impedir as crianças de irem a Cristo pelo dom do santo batismo. Nós mencionamos isso uma vez e estamos repetindo hoje. Quando Cristo diz, deixe vir a mim as crianças ou as criancinhas, a forma de deixá-las ir a Cristo é se tornando fílias espirituais de Deus através do dom do santo batismo. Serem batizadas na primeira oportunidade essas crianças. Pelo batismo, todos os pecados são perdoados. Então, aquela criança que se batizou já teve o pecado adâmico perdoado. Aquele que se batizou conforme adulto vai ter perdoado não só o pecado adâmico, mas como todos os pecados que cometeu até antes do batismo. O que vem depois do batismo é através do outro sacramento, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão, que nós vamos falar futuramente. O batismo faz do neófito um filho adotivo de Deus, membro de Cristo, e assim estará com Deus como filho adotado de Deus, não importa o que a pessoa faça. Vamos pôr nesse sentido. Não é só porque a pessoa é um mau filho que ela deixou de ser filha espiritual de Deus. Mas nós sabemos que nós somos esses filhos adotivos de Deus através do batismo, e se nós formos bons filhos ou maus filhos, isso será nos cobrado no dia do nosso juízo final ou particular. Mas, de qualquer maneira, o batizado passa a se tornar um filho adotivo de Deus, independente do que ele faça depois na sua vida. O batismo é dado uma vez, e não pode ser reiterado. Então, vamos pôr dois exemplos. A pessoa batiza na igreja católica, e depois ela vai para uma outra igreja, e essa igreja exige um rebatismo. Nos ovos da fé, esse batismo não é válido, ele é uma heresia, mostrando que a pessoa que já foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não precisa de um rebatismo. E o contrário também. A pessoa, apesar de ter sido batizada em uma igreja não católica, mas que batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não precisa ser rebatizada na igreja, salvo a exceção daquelas igrejas que a igreja não reconhece, o batismo sendo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que teoricamente seriam aquelas igrejas não trinitaristas, que se dizem cristãs, mas não são trinitaristas, ou aquelas igrejas que tentam imitar a igreja católica em seus sacramentos. Normalmente, essas igrejas de imitação da igreja católica, a igreja também não as aceita como sendo nem igrejas. E assim, também não aceita o batismo dessas igrejas. Mas uma pessoa, por exemplo, ela foi batizada nos Adventistas, nos Batistas, nos Presbiterianos, ou outra igreja trinitarista, esse batismo já faz a pessoa ser um fio espiritual de Deus, apesar de não estar na igreja fundada por Cristo. Cristo prometeu a efusão do Espírito, promessa que se realizou no primeiro, primeiro no dia da Páscoa, e em maneira mais ampla em Pentecostes, mostrando que o Espírito Santo, ele age desde este momento na igreja, e até hoje, e até o último dia, ele vai agir como o orientador, o protetor, o consolador da igreja. Agora, nós vamos falar do segundo sacramento, que é o sacramento do Crisma, ou da Confirmação. Ele confirma o batismo. Com sua vida, a graça batismal, teremos maior influência do Espírito Santo em nossa vida, através do sacramento da Confirmação. No Oriente, a Confirmação se dá junto com o Batismo, como nós mencionamos anteriormente, mesmo em crianças. Já no Ocidente, que são os nossos ritos latinos, a Confirmação ocorre a partir da idade da razão, que hoje é encarada no final dos 14 anos, 15, 16 anos, ou mais. Essa é a idade da Confirmação, ou do Crisma. Não a idade específica, mas a partir daí, dessa idade. Antes, se entende que a criança ainda não tem o discernimento correto para se dizer que vai se manter na fé cristã, na fé católica, a partir dessa idade, sim. Mas, independente do rito do Oriente ou do Ocidente, a Confirmação é um sacramento administrado pela Santa Igreja. Pois, ele gera em nós os dons ou o fruto do Espírito Santo. O óbvio do Crisma é sinal de abundância e de alegria. Ele purifica, torna ágil. É um sinal de cura. O confirmado recebe a marca ou o cebo do Espírito Santo. A consagração do Santo Crisma é feita por um bispo, na quinta-feira santa de cada ano, durante a missa, que é conhecida Missa do Crisma. No rito latino, a confirmação é conferida pela unção do Santo Crisma na fronte, com a imposição da mão e pelas palavras. Fala o nome da pessoa, recebe por este sinal o selo do Espírito Santo, o dom de Deus. E quais são os efeitos da confirmação ou do Crisma na vida da pessoa? Primeiro, enraíza a pessoa na filiação divinal. Agora, ela mesma está confirmando por ela mesma, aqui nos ritos do ocidente, que ela quer ser um cristão. Aumenta os dons do Espírito Santo na pessoa. Obviamente, no batismo, já foram dados os dons do Espírito Santo, mas, com a confirmação, esses dons são aumentados. Torna mais perfeita a vinculação da pessoa com a igreja e dá a força espiritual do Espírito Santo para difundir e defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiras testemunhas de Cristo. Também confessa com valentia o nome de Cristo. A pessoa está dizendo, eu sou de Cristo, eu quero ser de Cristo, eu vou ser de Cristo. E também ajuda a pessoa a nunca sentir vergonha em relação à cruz. Para receber a confirmação, é preciso estar em estado de graça. É recomendado recorrer antes ao sacramento da confissão, que é o sacramento da penitência. Não se pode dar o crisma para quem não está em estado de graça. Convém procurar a ajuda espiritual de uma pessoa que é conhecida como um padrinho. O ideal é que seja o mesmo padrinho de batismo para marcar a unidade dos dois sacramentos. Mas, se por algum motivo o padrinho não está mais vivo, por algum motivo ele não pode ser mais o padrinho do crisma, pode se arrumar outra pessoa. Mas o ideal é que fosse o mesmo do batismo. O ministro originário da confirmação é o bispo. Então, quem dá o crisma, a confirmação tem que ser o bispo. Se um cristão estiver em perigo de morte, daí um padre, um presbítero, ele pode dar-lhe a confirmação. Mas, em vias de regra, é o bispo que faz isso. Assim, hoje, nós finalizamos, falando a respeito do Bipro Catecismo da Igreja Católica. Amanhã, nós começaremos falando mais de outro sacramento. Amanhã, falaremos do sacramento da Eucaristia. Até lá! Tchau! Tchau! Obrigado.